Olá, tenho feito muitos artigos e muitos vídeos aqui sobre criatividade e inovação e hoje vai mais um. Meu nome é Rodolfo Stoner, sou criador desse canal, falamos aqui de liderança e gestão, gerenciamento de projetos, gestão da manutenção e se você se interessa por esses tópicos, em algum local dessa tela há um botão vermelho para você clicar e assinar o canal e ative o sininho para ser sempre informado. Por que estamos abordando tanto o tema de criatividade e inovação? Porque se antes da pandemia já dizíamos que era necessária a inovação para crescer, hoje, mais do que simplesmente para crescer, a inovação é necessária para sobreviver. A inovação requer criatividade. Criar atividade é criar coisas. A inovação é criar algo que tenha uma utilização e que me gere um novo mercado. Então, é um pressuposto ter a criatividade. E por que, habitualmente, somos tão tolhidos na criatividade? Eu diria muito pelo modelo de ensino. Se você pega uma sala de aula atual ou mesmo uma sala de aula de ensino online e compara com uma escola da época medieval, você vai ver que, basicamente, você tem uma pessoa transmitindo conhecimento e os outros como atores passivos. Claro, existem algumas iniciativas pedagógicas para mudar um pouco isso, mas ainda é algo muito pouco disseminado. Bom, e o ensino, no século 19, com o advento da Revolução Industrial, passa a preparar tanto a mão de obra laboral como intelectual para a produção. E, preparando para a produção, errou, é uma falha, é uma perda, descarta. Então, temos sempre a noção de que o erro é prejudicial, o erro deve ser evitado. Mas, só lograremos criar se nos for permitido errar. Nesse aspecto, há inúmeros criadores, como Thomas Edison, Albert Einstein, Steve Jobs, Leonardo da Vinci, dos quais se tem ciência de que eram disléxicos. Cuidado, atenção, por favor, não estou fazendo apologia da dislexia. Ah, é bom ser disléxico. Não, não é isso. É que, justamente, por terem dificuldade com o aprendizado na forma tradicional, especial, tiveram que, ou por si, ou, né, por alguém que o apoiou, mãe, algum professor em especial, tiveram que modificar a forma de aprender, aprender de uma maneira mais criativa, mais aberta ao erro. Então, é importante ter isso em mente, né? Ou seja, para sermos criativos criativos, temos que nos permitir ao erro. Algumas ferramentas que podem estimular a criatividade. Pensamento lateral, que já foi objeto de um vídeo aqui. Temos o pensamento tradicional, hierárquico, e temos o pensamento lateral, que olha em 360 graus em toda a volta. E o pensamento lateral não tem o menor problema de voltar à origem do problema, descartar tudo aquilo que foi feito. Não, não funcionou. Não vou tentar a partir daqui, vou tentar desde o início, para um outro caminho. Outro aspecto é a questão da consciência plena. Note, consciência plena é um assunto muito vasto, mereceria muitos vídeos. Mas o que eu vou falar é, basicamente, o seguinte. Muitas coisas em nossa vida, fazemos sem ter a consciência plena. O que, de certa forma, é bom, é até necessário. Lembra quando você aprendia a dirigir? Você estava aprendendo a dirigir, vou frear, agora vou partir, piso na embreagem, bota a primeira. Não, agora a segunda, né? Quer dizer, você ficava tenso. Obviamente, hoje em dia, você já faz isso aí no automático. É bom isso aí? Já pensou se você ainda tivesse que dirigir com aquele nível de tensão de quando você estava aprendendo? Perfeito! Para muitas coisas, essa sequência automática de execução é boa. Mas temos que nos reservar algum tempo para ter a consciência plena. Eu estou aqui, estou consciente, estou pensando em determinado problema. Se assemelha, de certa forma, a meditação, mas focado em um determinado assunto. Um outro aspecto interessante da questão da criatividade é o chamado estado alfa. É o estado que precede o teu sono. É um estado fértil em ideias. Só que, normalmente, nós, depois, caiu no sono e esquecemos. Quem percebeu isso aí, foi um grande criativo, foi o Thomas Alva Edison, né? Que tinha lá seus defeitos, não há como negar. Tem um vídeo aí, Edison e Tesla, com os defeitos e apurrinhações de cada um. Mas ele era um grande criador. E ele deu-se conta desse tal estado alfa. Então, o que ele fazia? No seu famoso laboratório Menlo Park, ele se sentava, ao final de uma jornada de trabalho, em uma poltrona confortável, com um molho de chaves na mão. E ficava lá. Daqui a pouco, dormia e as chaves caíam. Só que ele ainda não tinha entrado de sono profundo. As chaves caíam, fazia aquele barulho e despertavam. Opa! Em que que eu tava pensando? Ah, tá. Deixa eu anotar aqui. Pá! Ah, legal. Já anotei. Não vou esquecer. Agora vou dormir. Ok? Então, busquem sempre formas de estimular a criatividade para chegar à inovação que é fundamental. Mais uma vez, não deixe de assinar o canal. E faça seus comentários, dê um like, interaja conosco e compartilhe com os amigos. Por hoje é só. Obrigado.